A minha amiguinha caiu! E agora, gente? Ela está dodói. Ela vai ter que ir para o hospital. Tomar injeção. Não? Mas você ficou dodói. Já sarou? De novo? Ah, tá. Voltando a fita. Um, dois, três. Minha amiguinha caiu. Ela está dodói. Ela está muito machucada. Não, mas eu faço. Ah, não quer que eu fale? E como que os amiguinhos... Um, dois, dois, três... Cri, cri, cri Cri, cri Cri, cri Cri, cri Cri Boa, Tris Tchau, amiguinhos Ah, de novo Ah, não, não quero Ah, não, minha diretora Tô cansada já Ah, de novo Ah, não Ah, não De novo Não De novo De novo Não Sim Não Sim Não Sim Não, 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 não Tá tão linda essa neném Eu vou cair Vai cair? Vai cair? Ai, ela vai cair de novo Ai, 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 ai Ai, 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 ai